E hoje aqui no canal eu trago pra vocês a marca da tartaruga, By Tartar. Tem três fragrâncias pra mostrar pra vocês, então já sabe né? Tá curioso e quer saber mais? Deixe aí seu like e vem comigo! Fala galera! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima, o seu canal de resenhas diretas e objetivas, sem enrolação, sem perder tempo. Se você gosta desse estilo de conteúdo e gosta da minha pessoa, já se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo pra não perder nada de novo que eu postar aqui e já deixa aquele like, tá? Deixa o like porque ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se vocês puderem, dá uma passadinha no meu Instagram que é arrobaenriquelima.oficial a gente fica mais próximo por lá, né? E eu sempre respondo a galera via direct. Então, me segue no Instagram. Galera, no vídeo de hoje, como falado na chamada do vídeo, não é um vídeo de resenha, tá? É um vídeo de apresentação da marca By Tarta, a marca da tartaruga. São frascos de 60ml, tá? Na concentração Delcolônia ou Eau de Toilete. Mas, galera, eu já tinha acesso à marca, eu já até fiz vídeo pro Instagram e hoje eu tô apresentando aqui pra vocês no YouTube. São fragrâncias Delcolônia, mas que tem performance aí de Eau de Parfum, tá? Projeta com o Delcolônia que tem projeção maior ali, né? Por uma, duas horas, depende da fragrância. E bem marcante. E fixa ali mais ou menos oito horas, dependendo também da fragrância, tá? Eu vou apresentar pra vocês agora a caixa, né? E também o frasco. E depois eu vou falar dessas três fragrâncias que foram enviadas gentilmente para mim pela By Tarta. Galera, se vocês quiserem conhecer, né? Vou deixar o site passando aqui, tá? Tem um portfólio imenso, várias fragrâncias e eu super recomendo pra vocês porque tem um preço extremamente acessível e envio pra todo o Brasil. Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês caixa e frasco. Ó, galera, deixa eu apresentar pra vocês primeiramente a caixa. Tem esse logo aqui, né? Da tartaruga. Com algo meio tribal, né? Algo do tipo, ó. Delcolônia inspirado, tá? Aqui atrás algumas outras especificações. É uma caixa simples, não tem contra caixa, tá? São frascos de 60ml. Deixa eu mostrar aqui o frasco. É um frasco de 60ml, como eu falei. É escrito By Tarta. Vem no logo da tartaruga aqui. E aqui embaixo a especificação da fragrância. Esse daqui é o Aura Muggler. Tá, ó. Mostrando aqui pra vocês também. E agora, bora falar dessas fragrâncias aqui. Show? Então vamos lá, né? Pro que interessa. Bora falar dessas fragrâncias aqui. São perfumes, né? Como eu falei, Delcolônia. São fragrâncias inspiradas, né? O portfólio é extenso. E eles mandaram três fragrâncias. Vou falar das três fragrâncias. Dá impressões iniciais. Se vocês quiserem resenhas individuais, só deixar aqui nos comentários. Bora começar aí, então, com o Aura Muggler, né? Tô aqui com fitas olfativas. Ó, tá limpa. Ó, borrifador. Formato de nuvem, né? Nossa, bem marcante, né? Esse perfume. Uma fragrância que eu já conheço. Vamos lá. Ó, se parece bastante na saída. Não tem nada alcoólico na saída. Já vem essência. Tem algo verde nesse perfume aqui na saída. Com algo cítrico. Um floral, um floral cítrico. Flor de laranjeiras, né? Com toque esverdeado. Um perfume de mulherão, né? Bem sensual. Não tem nada adocicado, gritante. Ele é cítrico, esverdeado. E bem floral. Bem mulherão, tá? Gostoso, gostoso. Uma fragrância. Quem conhece vai lembrar, né? Usando esse perfume aqui. Vai ser lembrado do Aura Mangler facilmente. Lembra muito, tá? Bora falar do próximo, então. Aura Mangler tá aprovado. Tem uma similaridade incrível na saída. Claro que são impressões, galera, tá? Não tem nada aqui. Bora falar, então, agora do C.H. Man. Bora lá? Ó, a coloração do frasco. Já é diferente, né? A coloração já... Já muda. Ó, tem uma saída um pouco diferente, né? Eu diria até que mais versátil. O cítrico aqui... É, o cítrico aqui é diferente. Ó, mas já tá com aquele lado especiado das pimentas, tá? É. Ele tem esse lado cítrico que é um pouco diferente. As especiarias são... É, casa na saída é diferente, né? Traz até uma nuance de Coca-Cola, algo do tipo. Mas agora tá ficando mais parecido. Quem não conhece o C.H. Man Privé, né? É composta por uma saída de notas cítricas, especiadas. E tem uma nota de couro muito evidente aqui. E bebida alcoólica, né? A nota de uísque é evidente nesse perfume. Ó, bem evidente. Vamos ver a evolução desse perfume, né? Vamos testar bastante. Mas tem cara que vai se portar muito bem. Ambos que eu experimentei. E agora o Phantom, né? O Pantom, né? Tem que ver a pronúncia aí correta. Ó, a coloração aqui pra vocês. Só pra mostrar diferente também. Vamos lá. Ó. Nossa, esse de cara, né? Tem uma saída que já me agradou muito. Nossa. Muito bombástica. Olha isso, cara. Tomou conta do ambiente. Vocês que gostam de perfumes marcantes, esse é o cara. Tem algo frutado. Frutado, levemente cítrico nessa saída. E algo que lembra um dulçor, que lembra cacau. Mas não tem nada de cacau aqui. Mas lembra. Lembra até uma bala, algo do tipo. Um frutado muito gostoso, bem viciante. Mas não dá nem vontade de parar de sentir o perfume. Tem baunilha, né? Aqui nesse perfume. É um perfume bem cremoso, adocicado. Dá pra mulheres usar também, tá? Vou fazer os testes desses três perfumes. E vocês, né? Deixem aqui nos comentários qual perfume você se interessou mais pra estar trazendo resenha. Pra eu estar trazendo resenha, claro, pra vocês. E também, né? Vou deixar o site passando novamente aqui pra vocês conhecerem o portfólio da By Tarta, tá? São perfumes sensacionais. Como eu falei, Bel Colônia, né? Eles foram bem claros lá. Eu do toalete, mas realmente tem fixações extremamente absurdas de parfum mesmo. Parfum, eu falarei. Eu não sei dessas fragrâncias, mas o que eu já conheci anteriormente, como o Starwalker, o Invictus Aqua deles. Nossa, ficou excelente. Performance também bem parecida com o do original, né? Então, eu vou testar esses daqui. Desses, eu não posso falar em questão de performance. Mas, pelo que eu conheço da marca, eu garanto que vai ter uma performance, ó, bem satisfatória. E projeção aí, cara, você tá maluco? Esse Phantom projeta demais, ó. Tá tomando conta do ambiente. Eu até finalizei esse vídeo, porque tô com a porta fechada aqui, eu vou sufocar. Beleza? Então, deixa aí nos comentários qual a próxima resenha dessa casa, né? Dessa marca aí de contratipos. Eu gostei bastante do Phantom. Indico perfume mais bombástico, né? O que mais me agradou, bem diferenciado. Você gosta de perfume mais elegante, vai no Seat Man Privé. Bombinha no Phantom. E mulherada vai no Oramangler. Beleza? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like pra fortalecer. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí